Lançamentos de Play 4 a partir de R$ 80,00 e de Xbox One a partir de R$ 90,00. Link na descrição. Aqui é quatro caneco, né pai? Aqui o bagulho berra! Tira o capacete, Franklin. Tá, tira o outro agora. Careca, maldito! E aí, curiosidade, aqui é o Speed. Eu tô aqui com o Franklin no GTA V pra PC e esse vídeo é mais um tunando, galera, de mod de moto. Que eu sei que vocês estão apaixonados, eu sou também. Nesse vídeo, Spitão e Franklin, tunando e curtindo juntos o mod que tá muito bacana. Com conta giro, velocímetro funcionais, com peças que a gente pode mudar também de acordo com o modder. Spitão e Franklin, tunando e curtindo juntos o mod da XJ6F. Então, fica ligado. Não é uma F comum, galera. É uma F que não vem pro Brasil, pelo menos que eu saiba. É uma F Diversion. Vocês estão vendo ali escrito? De acordo com o modder, ela é ano 2014. Eu dei uma olhada em vídeos do YouTube, lá na gringa, lá os caras mostrando o moto do ano 2013, essa versão Diversion. A F, pra quem não sabe, é a XJ6. Cara, é nada, né? E eu sei o que tá passando na tua cabeça agora. Não na tua, Franklin. A tua é um aeroporto de mosquito, igual a minha. O que tá passando na cabeça da galera? Spitão, tu tinha que ter feito a naked. A naked do Renato Garcia, dourada. É mesmo? Tipo qual? Tipo essa aí que tu tá vendo na tela? É, Spitão deu um rolê na moto dourada do Renato Garcia. Depois de turbinada. Galera, eu já tunei uma XJ6. Naked, né? Só que na época, eu não fiz ela dourada, porque nem o Renato Garcia tinha uma XJ6 ainda. O link tá aí pra vocês assistirem. Foi em 2015 isso. Depois ainda fiz um vídeo comentando. O próprio Renato Garcia comentou aqui no canal. Falou, agora eu quero uma XJ6 dourada pra mim. Então eu já fiz a naked em 2015. Assistam lá. Mas agora estou fazendo a F, porque achei esse mod e tá bem bacana. Acho que o modder é brasileiro, né? O nome dele é Pelizarro, lá no site de mods. Ou FTP, como ele colocou na placa aqui. E esse mod, ele é um add-on. Ele adiciona, então, a XJ6 ao jogo, né? Não substitui nenhuma moto. Vou dar um rolezinho com ela. Eu só spawnei ela ali. O som do motor tá muito bacana. Dirigibilidade direitinha. Oi! E aí, tio? Vou manter ali, galera. Vamos ver se eu chamo ela no grau. O link do mod, obviamente, na descrição, né? Falei tudo do mod, né? Falei tudo. O que que tá acontecendo, véi? Quem que roubou teu dinheiro, véi? Quem? Aquele lá roubar, peraí. Ó, fica tranquilo. Fica susto. Fica susto, véi. Deu. Agora tu vai lá e busca teu dinheiro, né, meu? Busca teu dinheiro lá. Ah, esses vagabundos aqui. Eu tive esquecido esses vagabundos. Seus ladrãozinhos. Ladrãozinhos. Toma, não vai roubar o dinheiro de ninguém mais. Roubaram o dinheiro de quem? Tá, tá bom. Não vou te matar, véi. Só um pouquinho. Deixa eu trocar aqui a arma rapidinho. Pega uma bombinha de gás aí, ó. Vamos ver o que que dá pra tunar, galera. Abre aí, filho. Ixi, rapaz. Tomei um tiro na perna ali. Fica tranquilo, galera. Aquilo ali é... Aquilo ali eu tava com uma... Eu tava com uma caneta vermelha no bolso. Ah, não pode ter violência no YouTube. Eu tava com uma caneta vermelha no bolso e estourou a caneta. Sabe como é que é, né, véi? Tem a caneta azul. E a caneta vermelha estourou a caneta ali. E lembrando que se tu gosta dos pitão, véi. Clica no dedão. Deixa teu like no vídeo aí. Te inscreve no canal se tu ainda não for inscrito. Se tu já é inscrito, clica no sininho pra ativar as notificações de vídeos novos. Segue o canal SpeedCorp nas redes sociais aí, né. No Facebook, no Twitter, os links estão na descrição pra saber quando eu estiver fazendo live. Lá eu aviso, tá? Então é isso aí. Falei do mod, já fiz a propaganda do canal. Aqui a gente faz tudo de graça, né. Essa Los Santos Customs é do Franklin. E não tem nada pra gente fazer na volta. O vídeo acaba aqui, galera. Não, nós vamos mexer nela com o menu, né. Faróis de xenon. Vou pôr. Ah, mudou ali, ó. Xenonzinho. Placa. Não vai dar pra mudar a placa, porque ele deixou FTP, né. Rodas. Cor da roda não vai dar pra mudar porque eu não troquei a roda. Pneu não vai dar pra trocar porque eu não... Ah, melhoria dá. Pneu é prova de balas. Não dá pra trocar o design do pneu porque a roda não foi trocada. Vamos sair. Aí. Essa ambulância tá me incomodando. Ah, são os bombeiros. Tá, eu não vou explodir os bombeiros, galera. Os bombeiros são gente boa. Os bombeiros trabalham bem, cara. Vamos pará-la aqui em algum lugar pra gente tunar ela, galera. O menu, né. Aqui assim, ó. Vai ser o primeiro turning do canal na fruteira, velho. Na fruteira aqui, ó. Aê, ó. Vamos ver aqui o painel dela. Olha como tá perfeitinho, galera. Eu já tinha olhado antes, ó. Ó o velocímetro. Funcionalzinho. Direitinho. E o contagiro na direita, ó. Acho muito fera esse contagiro da XJ, velho. Contagiro analógico, né. Dá uma esticada aqui pra vocês verem. Olha lá. Bem como o moda prometeu, cara. Os dials funcionais, né. Vamos ver o que a gente pode mexer no menu aqui. F8. Menu Customs. Rodas. Rodas. Eu não vou mexer na roda, galera. Normalmente, quando tu mexe em roda de veículo, assim, que não dá pra mexer na Los Santos. Bugha tudo, velho. Fecha jogo. Fecha tudo, meu. Pinturas. A gente pode mexer, é óbvio. Vamos ver. Vamos ver a dourada. Cadê a dourada? Faz a XJ dourada, Speed. Aê! XJ dourada. Não, mas eu não posso ter a XJ dourada, cara. O Renato Garcia, ele registrou a patente, galera. Vou ter que pagar direito autoral pra ele, meu. Mas que ficaria bonita. Inclusive, a roda tá combinando. Que ficaria bonita, ficaria. Vamos ver. Preta. Pretona com a roda, com essa roda, ó. Dark Steel. Aquela azulona. Aqui é o Gold. Não, esse aqui não é o Gold, de verdade, mesmo. Lime. Não, aí vira... Aí vira... Kawasaki, Speed. Azul. Muito louco. Ah, peraí, mano. A do Renato é... É dourada, né? O que nos impede de fazer a prateada? O Renato... O Renato já passou de um milhão no YouTube há muito tempo. Ele já ganhou o botão de ouro. O Espitão só ganhou o botão de prata. Peraí. Vamos fazer. Cromada. Cromada! Ah, essa aqui ele não tem, velho. Cromada! XJ Cromada! A única XJ Cromada do YouTube é minha. Vai ver, já tem alguém que fez, né, meu? Sempre tem um maluco que já fez. XJ Cromada! Feito! Emblema de comando, não. Extras aqui, ó. Peraí, o que que tá mudando, velho? Peraí. Alguma coisa ali atrás. Eu vi uma sombra no chão. Não sei o que que mudou ali. Tem alguma sombra, velho. Tão vendo? Perto do pé do Franklin uma sombra aparecendo? Ah, aqui é o pezinho, ó. Ah, vai ver o pezinho pra cima. Pezinho pra baixo. E o pezinho pra cima. Vamos deixar pra cima. Aqui ficam os escritos dela. F, Divergent. E a amarra ali embaixo. Legal, né? Vamos deixar os escritos, galera. Espelhinho. Ah! Espelhinho dobrado! Que show! Dá pra deixar sem? Caramba, dá pra deixar sem espelho, velho. Completamente sem espelhos, galera. Ou espelhinho dobrado, ó. Aí tira o orelhão, assim. Vamos deixar o espelhinho dobrado? Vamos deixar sem, velho. Sem espelho. Olha! Sem placa! Sem placa, completo. Ou com o eliminador de rabeta, meu. Vamos deixar assim. Vamos deixar com a plaquinha curtinha, assim. Sem espelho até vai, mas sem placa nós vamos tomar multa dos homens. Turbo? Óbvio! Óbvio! O Renato tem um brinco e eu não posso ter turbo. Xenon já tava. Eu acho que o resto é isso, né? Vamos dar... Já vamos dar uma apimentada aqui na velocidade dela, né? Vamos fazer ela chegar aqui, ó. Tre... Ops! 900? Não, 900 não, errei. 300! Eu quero fazer ela chegar no clube das 299. Ah, não. Mas daí é sacanagem, né? Tá! Eu mexi aqui na velocidade, galera. Mas eu não... Eu não alterei nada no horsepower nem no torque. Vamos tentar dar um... Dar uma acelerada com ela, assim. Original, por assim dizer. Só atunada com o turbo, né? Só pra gente ver o que ela faz de velocidade. Ao natural. Depois a gente dá uma apimentada, porra. Ó, 155. Ops! 170. Dá um saltinho leve aqui, ó. Uhul! Sai, fi! Maldito. Pega a estradinha aqui de boinha. Primeira pessoa... Oi! Fechou bonito, hein? Fazer aquele corredorzinho. Corredor de quatro cilindros não é qualquer um, meu. Entendeu? Ó, 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 ó. Ai, ai, ai. Achei que eu ia morrer. Tem que ter categoria, velho, pra andar. Só aquela raspadinha. O cara nem viu. Quando o cara olhou pra frente, ele nem sabe o que arrancou o espelho dele, ó. Nem usava aquele espelho mesmo. Arrombado! Ó, 183, galera. Cortou, hein? É. Aqui é o top, top, top speed dela. Ah, nós vamos mexer nisso. Ó os brothers. Ó a brotheragem, ó a brotheragem. E aí, brotheragem, qual é que é? E aí, meu? Deixa eu entrar no... No... No rolê de vocês aí, velho. Vai deixar ou não? Ó lá, lá. Vai puxar o cano, velho. O cara vai puxar o cano, velho. Puxou, puxou o cano! Filha da mãe! Toma. Foi atropelado. Olha, olha que trouxa. Não. Olha que otário agulha, velho. Pera aí, meu irmão. Pera aí que eu tenho um negocinho pra ti aqui. Ah, pegou na... Caminhonete. E o cara tá vivo aí. Não. Não. Por isso que eu não gosto de granada, velho. Não confio em granadas. Nunca confio em granadas. Não confio em granadas. Olha a minha vida como é que tá. Olha o irmão caminhoneiro. Coitado do caminhoneiro. Não tinha nada a ver com a história, velho. Vambora, XJ! No grau. Olha o pneu branco, galera. Nossa! Cortou o giro. Primeira, segunda e terceira. Eu tava cortando. Aí, fiquei com o pneu branco. É a polícia. Cadê a polícia, meu? Eu quero dar... Eu quero dar fuga, velho. Sério, eu não quero que a polícia não se incomode, galera. Ei! Vamos, XJ! Vamos aonde, Speed? Essa comota carenada querendo fazer trilha, Speed. Tu tá bem louco, Speed. Tu tá aí bem louco, careca, maldito. O Franklin já tá bolado comigo. Ei! Polícia dos ajãs, velho. Ei! Ei, trem! Vamos de cantinho. Vamos de cantinho. Vamos bem de cantinho. Tá bonito ainda, velho. O pneu tá... O pneu tá... A poeira do pneu tá meio que bugandinha. O pneu, ele não sabe se ele quer ficar pretinho, bonitinho, ou se ele quer ficar empoeirado. Aí, ó. Vamos dar fuga nos homens aqui pra cima, velho. Trilha de XJ6F, ó. Essa aqui tu nunca viu também, meu. Ó! Viabilidade! Só pra nós perder os homens, galera. E aí eu vou botar... Vou aproveitar, já vou chegar aqui em cima. Vou mandar... Vamos abrir o menu. Vamos consertar ela. Aí, toda limpinha de novo, bonitinha. Vamos mandar dar um... Não, esse aqui sou eu, no caso. Speed GTA. Vamos mandar... Dar um fix no... No Franklin. Beleza. O Franklin já tava meio mal de vida. Por isso já não tá atrás da gente. E vamos dar uma mexida agora nela com o menu, né? Agora sim, ó. Botei 300, mas eu não tinha mexido aqui, né? Então não afetou. 183 ela cortou, né? Vamos botar uns 45 de multiplicador no HP. Eu acho que tá bom. Eu quero olhar ela melhor em primeira pessoa, galera. Porque eu vi que ela tem até o adesivo na frente do bocal do tanque ali, cara. Gurizada perfeito. O adesivo na frente do bocal do tanque. Você sabe que eu tenho uma Yamaha, né? Na vida real, né? Eu tenho uma MT-03. É exatamente aquilo ali, ó. Advertência. Dizendo até onde a pessoa tem que encher o tanque pra não encher muito, saca? O símbolo da Yamaha, né? Que são três diapasões. Vocês sabem disso? Analisa bem. São três diapasões. São afinadores, né? Então é um dos dois vindo de baixo e um vindo de cima. Então quando tu bate no diapasão, ele faz uma nota musical e tu afina o instrumento. Por isso que a Yamaha é considerada a marca dos três diapasões. Perfeito esse mod, cara. Tá muito, muito, muito bem feito. Freio a disco duplo na frente, ó. Olha o coletor. Coletor de escape. As pedanas. A saída do escape ali por baixo. A suspensão traseira, né? O freio a disco, freio a disco traseiro. Os comandos ali. Tá perfeito o mod. Tá muito bonito esse mod, véi. Vamos descer, galera. Vamos embora pra estrada de volta. Bota o capacete. Bota o capacete em cima do capacete, Franklin. É isso aí. Proteção. Proteção dupla, né, careca? Sem vergonha. Ai! Segura essa moto aí. Devagarinho, devagarinho, devagarinho. Devagarinho, devagarinho. Tá sem freio, mas eu tô sem freio errado, meu. Aí. Vocês sabem, galera? Eu vou pular uma curiosidade pra vocês, viu? Acho que quem é careca sabe o que eu vou falar. Quem tem cabelo não tá ligado ainda. Mas, tipo, o dia que eu corto o cabelo... Ai! Corta o cabelo, Speed. O dia que eu raspo a cabeça... Ah, meu Deus, meu. Não para de vir trem, meu. Os dias que eu raspo a cabeça, né? Que eu passo a máquina bem baixinho na cabeça. E vou andar de moto, meu. Quando eu boto o capacete assim, faz... Tipo, parece que gruda na careca, velho. A careca fica meio... Como é que eu posso dizer? Fica mais... Aderente... Do que o normal. Tu fica com a careca grudento, Speed. É isso que tu tá dizendo. É mais ou menos isso. Tu entendeu? O Franklin deve estar passando por isso nesse momento. O capacete na careca aderente. Ó lá, vambora, XJ. Ninguém quer saber que a tua careca gruda, velho. Ó o Freak de bundinha vazio. Olha que bundinho. Meio de ladinho. Ó. Bora, Franklin. Olha o careca grudento. Vamos ver se ela tá chamando no grau. Será? Nossa! Será que eu derrubei o cara lá? Não. Uau! Será que puxa a grau, galera? Puxa a grau a 150... A 140 por hora, a 150 ela puxa. Ela vem no grau. A placa! Peraí, vamos fazer um rachinha com a Ferrari. Vem. Chega aí, Carbonizzare. Chega aí, Carbonizzare. Bora. Acelera. Olha aí, rachinha... Rachinha épico. XJ6F versus Carbonizzare versus Scooter Brothers. Quem ganha? Bora, velho. Acelera essa Ferrari aí, velho. Acelera, velho. Acelera essa bagaça, velho. Bora. Aí tá se fazendo, né? Vamos, meu. Acelera, velho. Acelera! Ah, é zé um medroso. Por que o cara me compra uma Ferrari... O cara compra uma Ferrari pra andar nessa velocidade? Não merece. Não merece. Não merece mesmo. Bora, Scooter Brother. Aí, sim. Esse aí tá andando no style, Manolo. Ah, aí. Olha lá. É nóis. Por que freou, tio? Por que freou, tio? Bora. Bora no grau. Uh! Jesus Cristo, velho. Complicado de fazer aquela curva ali. Ah, aqui rolou. Eu já tava 200 e pouco, velho. Eu quero pegar o retão aqui agora. É agora, galera. Agora vai ser o top. Ó. 250, foi? Foi! Jesus! Jesus! 255? Não vai fazer curva. Ai, vamos, XJ! Ai, caramba, meu. Ela não... Vai precisar pra tua mãe. Cara, ela não tava vindo pra esquerda, velho. Eu botei o... Eu acho que... Eu quase quebrei o dedo aqui no joystick, velho. E ela não tava vindo pra esquerda ali. Ó, ó, ó. 260. Ainda tem? Ainda tá subindo marcha, velho. Vamos ver com o especial do Franklin. 270. Não vai chegar no 299. É, eu quero a XJ6 que chegue no 299, meu. Ó, a polícia. Nossa, quando a polícia me viu, já tinha passado, já. Uh! Ó, a comba. Meu Jesus. Cara, não sei como ela fez a curva nessa velocidade, meu. Ah, se cair, tamo morto. Se cair, já era, galera. Se cair, já era, hein. Ah, papai. 255 no corte, velho. 258, Jesus do céu. Tamo chegando perto da cidade, já. Fico animada. E a polícia, se a polícia consegue me fechar. Tamo muito lascado, velho. Sai fora, que eu sou frenético. Jesus. Cara, tinha mais uma marcha ainda, meu. Nossa, o Franklin tava cortando tudo o giro que dava, velho. Ó. Isso que é corredor insano, hein. Meu Deus. Túnel. Meu pai do céu. Túnel, essa hora, nessa velocidade, Speed. Não. Boa. Passamos, velho. Uh! Ai. Até quando vai durar isso, hein? Olha! Nossa, aqui tá muito bom, velho. Vocês não têm ideia. Ó. Como é bom ser vida louca, meu. Oi. Caramba, velho. Acho que eu nunca dei tanto tempo. Tanto tempo nessa velocidade. Em primeira pessoa, andando no meio dos carros, assim. E a polícia ainda tá atrás da gente, velho. Eles insistem. Ah! É morrer. Feio. Não morremos. Tamo vivo. Calma, 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 calma. Não, não, não. Bala, olha a bala. Fui pra cima da polícia. Docezinha. For the win. Hum! Cadê o outro? Cadê minha moto, velho? Cadê minha moto? Ai! Tô mandando bala. Tô vivo ainda. Cadê minha moto? Hum! Passa, 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 passa. Tá vivo? Ah, vou, 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 vou. Ah, eu vou morrer. Vamos, Franklin. Vaza, Franklin. Vamos, XJ. Falou. Falou. Nossa, ficou no vermelho, Franklin. Até que o tumbo não nos deu muito dano, né? Cara, eu quero ver a altura que eu vou voar aqui, velho. Yeah! Flipzinho, óbvio. Ai! O cara aplaudido! Meu! Os malucos aplaudiram o salto, velho! Os caras gostaram do salto. E aí, manolinho? Acho que não era pra mim. Olha, a XJ esfumaçou. Ai, meu Deus do céu, XJ. O que que tá acontecendo, filha? Ai, tem que levar pra, 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 pra oficina, galera. Nossa, a XJ tá esfumaçando. Ah, foi muito épico. O cara aplaudindo. Parecia que ele tava aplaudindo a gente. Um segundo depois, eu bato no guarda-rei e o Caio. Ei, beleza. Fazer uns saltos no style aqui, ó. Oh, yeah! E... Já tá, já que tá esfumaçando mesmo, né, galera? Já que a gente vai ter que acionar a garantia. A garantia. É nóis. Oi! Oi! Aí morreu, hein. Aí morreu, hein. Não teve especial que te segurou, galera. Eu ia lá... Ainda bem que ela ia... Eu ia largar lá dentro da água. Eu já ia dizer assim, ó. O que que é bom pra apagar fogo? O que que é bom pra apagar fogo? Onde tem fumaça, tem fogo. O que que é bom pra apagar fogo? Água. Ela ia cair na água. E aí, Frank? Se é que ela foi parar no pátio, meu... Nossa, se ela foi parar no pátio, a gente se deu... Muito bem. Vamos ver. Vamos ali. Player. Teleport. Deixa eu ver. Se ela estiver aqui, Frank. Estamos feitos. Eu vou aqui. Ela tá aqui. Não tem nome, né? Ali! XJ6F Diversion. Oi. Não tá cromada. Ah, é claro, porque a gente fez a... A gente mudou a cor dela no menu, né? Pra nos entregar... Que isso, velho? Nossa Senhora, velho. Olha a treta, meu. Caramba, velho. Que treta. Não, calma aí, polícia. Calma aí. Não grita que eu tô pra lá. O cara rolando uma treta insana aqui. Eu não tenho nada a ver com isso, velho. Olha, a polícia queimou aqui, velho. Nossa, imagens. Caramba, velho. Os policiais mataram os... Mataram os gordinhos, meu. Que sacanagem, meu. Só porque eles foram no McDonald's... Saíram no McDonald's em época de distanciamento social. Não, polícia. Pra que isso? Seus gordofóbicos. Vambora. Vou sair daqui. Curiosos do vídeo pra ficar por aqui. Espero que vocês tenham curtido mais esse tunando. Tunamos e curtimos juntos. O bode épico. Tá muito bem feito esse bode. De uma XJ6... Carenada! XJ6 F Diversion. Uma versão diferente mesmo. Eu não sei da história dessa versão aqui no Brasil. Se tu souber mais informações dessa versão, diga pra mim nos comentários. Comentem carros e motos que vocês querem ver eu tunar. Mas antes de mais nada, dá uma pesquisada pra ver se eu já não trouxe. Como a XJ6... A Naked, que eu já trouxe há muito tempo, né? Dá uma assistida no vídeo também. E se o Renato tem a Dourada Turbo, o Espitão tem a Cromada Turbo, véi. A XJ6 F Cromada do Espitão Turbo. Muito fera, cara. Top Speed, monstro, corredor. Que loucura. Deixa teu like no vídeo aí, se é que tu não deixou até agora. Te inscreve no canal se tu ainda não for inscrito. Se tu já é inscrito, clica no sininho pra ativar as notificações de vídeos novos. E também compartilha, gerar o vídeo. E o canal Speed Corp nas redes sociais, se tu tem a perfil. Segue também o canal Speed Corp aí, né? Nas redes sociais. No Facebook e no Twitter. Curiçada, muito obrigado por ter assistido. E um forte abraço!